E aí Começa agora Talentos em Destaque Renovando os valores do cenário artístico nacional Oi gente, mais um programa aí, Talentos em Destaque É nosso segundo programa de todo o coração Eu sou a Dani E eu sou a Rafa É gente, vamos invadir seu lar mais uma vez Gente, hoje temos um talento aqui especial, uma voz maravilhosa Eu tenho certeza que vocês conhecem Quer ver? Eu vou pedir até pra dar uma palhinha se entrar Se entrar Eu conheço a sua voz, você Rafinha Eu também conheço Olhos claros, bem azuis Nosso amigo, gente Andava só Seu Paulo Leite O magai tem suas mãos Tudo bem, meninas? Tudo ótimo, melhor agora com você aqui, né? Tudo bom? Gente, esse é o Paulo Leite Esse é um palco bonito, viu? Menino, é o seguinte Eu queria que você contasse aquela historinha que você estava contando no camarim Só que daqui a pouquinho Ele tem uma história muito interessante O programa hoje está cheio de ideias nossas aqui A gente vai cantar muito, se divertir muito Vai ser um programa muito bom, pode ter certeza Vai papiar muito, né Rafinha? Demais, tem muitas novidades aí pra vocês, hein? Mas antes disso ele vai cantar pra gente Solta o som aí, nosso maestro Viola e cantador Senti uma dor no peito Suspirei pra não chorar Mais uma lágrima veio E molhou o meu olhar Passei a mão na viola E cantei pra solidão Fiz um verso pra saudade Num dueto de paixão Ai, 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 ai Eu chororo, viola e cantador Olhos negros, meu encanto Não me maltrates assim Razão de todo o meu pranto Porque judias de mim Vou te mandar um bilhete Nas asas de um beija-flor Os meus lábios morrem de sede Pra beber o teu amor Ai, ai, bom dia e mágoa e dor Chorei, chorou Viola e cantador Ai, ai, bom dia e mágoa e dor Chorei, chorou Viola e cantador Chorei, chorou Viola e cantador Eita, que voz linda, hein? Muito obrigado Parabéns, esse merece uma salva de palmas mesmo Bonito, né? Ô, modão, rapaz Uma música bonita do grande compositor Nosso amigo Chico Amado Chico Amado e Ana Fernandes Gente, isso é um rasga-peito, hein? Isso é um rasga-peito Isso é pra judiar o caboclo, né? Isso é pra judiar Ó, só lembrando que nós estamos gravando aqui No hotel Broas Golf Resort Que nos cedeu com muito carinho Esse espaço Pra gravar pra vocês aí É lindo, gente É maravilhoso Vale a pena Conhecer aqui Descansar É tudo de bom, né? Maravilhoso Pode chamar o Paulão Que o Paulão vem aqui toda semana, viu? Isso aqui é lindo demais É isso aí, Paulão A gente quer saber aqui Quanto tempo você está nessa estrada já? Ixi, faz tempo Vamos mudar de conversa Vamos falar outra coisa Vamos falar do jogo Você sabe Você sabe que falando de estrada Eu tinha Eu tinha 13 anos Eu fui cantar com a dupla Cacique e Pajé E eu fui fazer um show Em um circo Pro Cacique e Pajé E eu não sabia como me apresentar Tinha 12, 13 anos de idade E eu perguntei pro Cacique Cacique, como que eu me apresento, né? E a gente foi em um circo Um circo muito bonito no interior E o prefeito na primeira fileira Igual esse pessoal Nossos amigos aqui Primeira fileira O prefeito lá aguardando o show Então eu entrei Fiz a abertura do show Aí eu olhei o prefeito Eu lembrei da palavra saudoso Saudoso não é uma palavra bonita? Bonita Respeituosa, né? Bonita, né? Então eu cantei bonito Olhei pro prefeito Fixei nele assim Falei Quero mandar um abraço Pro saudoso prefeito Que tá aqui com a gente Quando eu voltei no fundo Quase que eu tomei uma flechada Do índio Ele falou Seu animal Você chamou o homem de morto, né? Então a gente tá bastante tempo Na estrada Graças a Deus Já vários CDs gravados E a música é isso, né? A música nos encanta E a gente continua fazendo Nosso trabalho todos os dias É a nossa grande dádiva, né? Sim Eu li um pouco a respeito Da sua história também Você não é só cantor Que já seria maravilhoso, né? Você tem uma outra profissão também É, eu sou advogado Gente, que medo Ai, minha nossa Que medo, hein? Pelo menos o contrato do show Eu já sei redigir, né? É, meu povo Dá pra enganar esse homem, não Não tomo mais chapéu Não mexe com ele, não, hein? Já tomei muitos Menino, é difícil, né? Ah, é bastante difícil Calote é difícil No começo de carreira É complicado Já tomei muitos Agora a gente sabe fazer O contrato bonitinho, né? Estudou pra isso, né, Paulão? Pra não perder mais Estudou pra não perder mais Mas cuidado mesmo, hein? É Agora é o seguinte, gente O que você canta nos seus shows? Além desse modão É todo de modão Como é que funciona o seu show? Não, na verdade a gente faz Eu trabalhei muitos anos fazendo baile, né? A gente fazia muitos bailes Então, as pessoas que estão nos assistindo Eu viajei com o Zé Maringá Que tocava, que fazia os arranjos de Belmonte e Amaraí Eu viajei com o Zé do Fole Que foi um dos maiores trios que existiu no Brasil Na década de 60 Que era Belmonte Era Zé Fortuna, Pitangueira e Zé do Fole Que eram os maracanãs Eu viajei com o Zé do Fole fazendo bailes Então, você faz muito vaneirão Muito shot Então, essas coisas são muito bacanas, né? Porque hoje, quando você faz um baile no interior As pessoas, elas querem realmente se divertir Então, você tem que fazer dois shows diferentes O show, você pode fazer um show mais introspectivo Agora, o baile, não O povo quer dançar quatro horas Entretenimento, né? Entretenimento, é verdade Eu vi que você tem essa versatilidade mesmo Sua voz permite isso A voz dele é maravilhosa, né, gente? A voz dele é linda, meu Tocou, assim, minha alma Tocou, é Tô ficando emocionada aqui já, viu? Você emocionou por a gente Emocionou por a gente, né, Rafinha? É verdade Tô achando que eu tô chique já Tá chique demais? Já posso ir embora, então? Vou embora Tá chique no último? Não, você tem que ficar Não, você tem que ficar aqui Tem que ficar bem aqui Porque você vai tocar uma moda pra nós ao vivo Então tá bom Deixa eu pegar aqui Deixa eu... Produção? Deixa eu pegar um violão aqui Ô, produção? Ô, produção? Deixa eu colocar aqui Agora é a hora da moda ao vivo com o Paulo Leite O trem é bom demais, gente A gente pode fazer aqui uma música Essa música é uma música muito bonita Acho que muita gente vai lembrar dela Pedi aqui pro meu amigo maestro Um ré maior Era um rapaz Olhos claros bem azul Andava só Uma gaita em suas mãos Ouça Sua linda canção Olhos tristes no chão E caminha sozinho Ouça Lava ele a tocar Notas tristes no ar É assim que pede amor Caminha só Ninguém sabe de onde vem Triste a tocar Pela sua Pela sua Sem ninguém Sentir Que uma Lágrima Vem O teu rosto Moria Como a chuva Que cai Ouça Ouça Lá vai ele a tocar Lá vai ele a tocar Notas tristes no ar É assim que pede amor Toca 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 Só pra mim Gente O trem Que pula Eita nóis hein Que vibrato é esse que você tem nessa voz hein O trem Meu Deus do céu Vibrato assim bonito Verdade Nossa Espero que o povo goste viu Oh tenho certeza que sim É porque nós aqui Todo mundo gostou Todo mundo gostou Tenho meu respeito Muito obrigado O povo que estiver assistindo em casa gostar Pode levar o Paulão pra cidade Então precisamos pagar a conta viu Por favor Aí sim Não estou devendo nada para vocês ainda não né Não 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 tá devendo quase nada né Não sei nada ainda Tá devendo mais algumas músicas pra gente ouvir aqui Isso que você tá devendo E tá devendo de me falar sobre os seus CDs Quantos você gravou Eu gravei um CD Eu era meninão gravei com 17 anos na verdade era disco ainda né Disco Vocês são moças vocês nem conheceram disco né Ah mas eu ouvi alguns discos infantis Eu lembro Olha que eu lembro hein Depois eu gravei mais Na verdade esse é o quarto trabalho Esse é o quarto trabalho Nós lançamos ele agora A gente fez um mix com seis músicas Agora em fevereiro eu lanço Eu lanço o trabalho todo Esse trabalho na verdade ele tá com três meses só né A gente tá tendo uma aceitação muito boa graças a Deus Estamos viajando bastante as pessoas estão nos aceitando bem Isso é bacana Na verdade eu volto agora a música depois de três De vinte anos parado Eu fiquei Eu estou retornando agora três meses Eu fiquei vinte anos parado na música só advogando Mas é engraçado como a gente sempre fala né A gente se afasta da música mas ela nunca se afasta da gente né A gente A gente A gente tenta se esconder dela mas ela não se esconde de nós Então eu voltei agora depois de vinte anos parado e foi muito bacana Eu não esperava essa aceitação toda É não pode parar hein Muito agora eu não paro mais Voltou igual o vinho Voltei É Com a voz muito mais saborosa de ser escutada É Agora eu voltei crocante Quando eu acordo faz creque no braço faz creque na perna eu tô crocante agora Pichão eu falo que o cara volta Rafinha eu falo que o cara volta igual vinho Melhor de ser degustado melhor de ouvir a música a voz do rapaz Ele me mete um crocante Olha ele ficou até vermelho Olha isso Dani Ô Paulão Ô Paulão Poxa Paulão falar nisso Você viu o nosso amigo Ted por aí Eu tava procurando ele hoje também não encontrei Você encontrou Rafinha Não eu não vi ele não Ô Douglas cadê o Ted Ted procurei ele o dia inteiro aqui hoje no hotel não encontrei o Ted E por falar nisso vocês Esse rapaz Douglas Reis aí o nosso maestro nosso produtor musical Vocês irão vê-lo sempre mas ouvi-lo Acho que jamais Ele fala demais assim Ele fala muito Douglas você viu o Ted? Olha como ele fala bastante Tá vendo? É o que tem pra hoje não é não Paulão? Tudo bom Douglas? Olha lá tá vendo o menino é Gente O poliglota É o poliglota Você pergunta se tudo bom Douglas e ele Então vamos lá pro VT 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 Eu não aguento mais Onde que é esse estúdio? Esse programa? Tem certeza que era aqui? Falaram que era aqui Aqui não é o Broa Resort? Será? É aqui Olha a Represa Broa É aqui Ai meu Deus onde será? Vamos continuar Vamos Vamos São 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 Mãos Sunt São São É ali, é ali que mora o amor A distância não existe pra quem ama Ela tem toda a beleza das mãos Em meus braços, calma e vento, o amor me chama Nosso amor tem as cores da roupa É ali, é ali que mora o amor A distância não existe pra quem ama Ah, bonito! Eu me matando, procurando o palco e você daqui, ouvindo música do Sérgio Reino Paulo Leite, é você? Tudo bom, meu amigo? Tudo bom? Aqui só tem gente famosa mesmo, né? Mas isso não quer dizer nada, tá? A gente tem que procurar nosso palco, a gente tem que se apresentar É a terceira semana que a gente vem aqui e não consegue se apresentar Paulo, você sabe onde que é o palco aqui, por favor? É pra cá, por esse lado aqui, vai de volta Então vai, 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 vai Índia, vai, vai Vamos embora, pelo amor de Deus Vamos pro palco Valeu, Paulo, obrigado, Paulo Ah, pelo amor de Deus Tchau, tchau Ai, meu Deus, mas esse sujeito é um mala, meu Gente, de novo o Ted não chega a tempo Como é que faz? Como é que faz, Safinha? Eu encontrei ele, tava ali cantando com duas meninas bonitas ali, o Ted apareceu, ficou nervoso, sumiu com elas Eu não queria deixar, né? Mas ele saiu levando as meninas Você nem lembrava quem era o Ted quando você viu as meninas, né? É, eu tava tão emocionado ali sentado Ele até esqueceu quem era o Ted, né? É, ele ficou, hã? Meio doido, né? É aquele rapaz, aquele jovem, aquele apresentador Aquele jovem meio desorientado, né? Desorientado Gente, nós garantimos que ele é bom, né, Rafa? Muito bom Mas ele não chega aqui Cadê ele? Vamos ver se até o final do programa hoje, antes do final ele chega, ele tá atrasado Demais De novo Então vamos fazer o seguinte, vamos puxar mais uma moda desse jovem aí Vamos cantar mais uma Que aí ele chega nesse tempo, né, gente? Vamos ver, vamos esperar Você já deixou algum namorado pra fora de casa, assim, dormindo na casinha do cachorro quando ele chegou atrasado? Posso falar uma coisa pra você? Bêbada, sim Eu sou tonta com esses negócios aí de idioma É? Mas a Rafinha é ruim, viu, gente? A Rafinha é ruim? Eu sou ruim Você sabe que agora eu construí uma casinha de cachorro com dois quartos, sala, cozinha e banheiro Aí eu já fico lá mesmo, não tem problema mais Ah, você é cachorro, então, Paulão Solta aí, maestro! Vai, Paulão! Fui jogar uma trucada lá no bar do seu Dodô Ganhei a primeira nega, a garganta já coçou Mandei vir um quebra-gelo e começou a bebedeira Cada um pagava uma e nunca vinha a saideira O parceiro encheu a cara, eu também embriaguei Cheguei em casa caindo, minha mulher eu chamei Ela não abriu a porta, xingou, fez um carnaval Dormi com meu cachorrinho lá no fundo do quintal A noite estava tão fria, o gelo estava caindo Eu lá do lado de fora e ela na cama dormindo Trenendo de madrugada, na porta eu pedi socorro Bati ela, não abriu Eu quase morri de frio na casinha do cachorro É, meu amigo, a noite estava tão fria Que até meu cachorrinho Dodó chorava comigo O parceiro encheu a cara, eu também embriaguei Cheguei em casa caindo, minha mulher eu chamei Ela não abriu a porta, xingou, fez um carnaval Dormi com meu cachorrinho lá no fundo do quintal A noite estava tão fria, o gelo estava caindo Eu lá do lado de fora e ela na cama dormindo Trenendo de madrugada, na porta eu pedi socorro Bati ela, não abriu Eu quase morri de frio na casinha do cachorro Sai, doutor, deixa eu dormir um pouquinho Essa mulherada aqui tá doida pra botar o povo pra fora de casa Eu gostei dessa música, hein? Boa, né? Boa demais Vocês podem fazer isso do hino Eu não falei que é a cara da Rafaela esse negócio Você tem cara mesmo de ser uma moça meio briguenta Você tem que aprender que a gente, às vezes, às vezes A gente toma um negocinho e chega meio torto Você tem que respeitar, a gente deita lá Não, aí não, eu sou ruim mesmo Violeiro, às vezes a gente tá tocando um violãozinho lá e a gente tem que chegar Não pode deixar pra fora, não é verdade? Eu deixo pra fora mesmo, hein? A Rafinha, gente, a Rafinha não tem jeito não Olha lá, conseguiu um monte de fã, esse povo é tudo, meus amigos Rafinha olhou pro lado, ela já te põe na casinha do cachorro Aliás, um beijo pra todo mundo que tem animalzinho, viu? Porque nós adoramos, temos seis E um beijo a todos os cachaceiros que chegam travados em casa Os amigos do Paulão, olha lá Que isso, amigos do Paulão Um beijo pra vocês que vão dormir junto aos seus cachorros Um beijo pra vocês também, viu? Um beijo grande pra vocês, hein? Duro é eu dormindo com dois metros, né? E é duro de dormir fora Sei lá o que você pode encontrar em casa, né? Sei lá, sei lá, sei lá Fala um pouco mais aí, fala um pouco mais da sua carreira Algumas outras histórias interessantes Que tem muitas que eu sei Tem mais alguma história interessante Não precisa ser muito das picantes Eu não quero falar quais, entendeu? Prefiro que ele escolha, né, Rafinha? Não, mas você sabe que a música sertaneja é divertida Eu tenho um programa na Rádio Terra de São Paulo Na Terra M, eu tenho um programa todos os sábados E a gente costuma contar muitos causos de artistas, né? Então outro dia eu tava viajando com o filho do Tinoco E o Tinoco contando umas histórias do pai dele Então essas coisas são muito bacanas A gente vai... o Tinoco contando que o pai dele e o Tonico Eles eram muito seguros, né? Não gostavam de gastar dinheiro Então eles estavam indo numa estrada, voltando num show Então eles pararam pra jantarem, né? Então entraram no restaurante e pediram um PF Pra quem não sabe, o PF é o prato feito, né? Sim Aí eles entraram lá escondidinho, pediram um PF, quietinho E acharam que ninguém fosse reconhecer eles Aí o garçom olhou, nossa, o Tonico e o Tinoco Do restaurante, ele levantou a mão Já falou com o rapaz da Copa Dois PF pro Tonico e o Tinoco, né? Nossa, todo mundo olhando O Tonico era muito rápido, muito raciocínio rápido Ele levantou a mão e falou Ô mocinho, só pra dizer pro senhor que o nosso PF é peru com frango, viu? Chique, né? Vamos enxiquetar os trens Se as coisas não são bem por aí A música sertaneja é gostosa, né? A gente tem muita história, né? Muito gostoso E a gente vai viajando, levando nossos causos Levando a música pela estrada Isso é gostoso, né? É o que a gente faz, que Deus preparou pra nós A gente tenta fazer bem feito, né? É, amém É isso mesmo Amém Muita história pra contar sempre A música sertaneja é muito rica, né? Tem muitas coisas boas, né? Queria saber se eu podia deixar com vocês o... Hoje tá tudo chique, né? Hoje tem Hotmail, Facebook Hoje é bonito isso, né? Por favor, seu site, telefone, Facebook Pode falar tudo aí Instagram, por favor Tudo, deixar aí Então as pessoas que quiserem nos adicionar no Facebook É só procurar lá Paulo Leite Vai ser um carinho enorme Tê-los como nossos amigos Compartilhar nossas conversas Vocês vão saber as nossas viagens Nossas divulgações Tem também os nossos vídeos postados no YouTube E tem o nosso telefone Pra quem quiser levar o Paulo pra sua cidade Levar o nosso baile Levar a nossa turma toda Pra fazer os shows com vocês É muito fácil É só ligar pra São Paulo Operadora 11 Telefone 39717592 Ou então o telefone Operadora 11 983157709 Que a gente vai derrubar tudo lá E o seu programa na rádio? Programa na rádio Terra AM Todos os sábados da uma às duas Programa Paulo Leite Paulo Leite Só tocando modão, viu? Ô trem, vou ouvir mais Modão é bom demais Cacique Pajé, Belmonte Amaraí Pardim Pardal Tudo aquilo que você não ouve tanto A gente toca lá pra todas as pessoas Ou seja, música boa, música de verdade Gente, esse foi o Paulo Leite Aí no seu lar Em todos os seus corações Porque esse cara é demais Muito obrigado Adorei a voz Adorei a pessoa, viu, Paulo? Muito obrigado, Carinho Volte mais vezes Com todo o carinho Vocês são maravilhosas, viu? Muito obrigada Eu não gostei muito da sua irmã Porque ela destrata os meninos Que chegam torto em casa Eu gostei de você Vamos conversar agora É, mais ou menos Carinho, muito obrigado a todos vocês Que nos permitiram Que pudéssemos estar aqui com vocês Um carinho pra todos os telespectadores Fiquem com Deus Muito obrigado, viu? Amém Vai com Deus e volte Pra cá com ele também É pra voltar Vamos voltar com toda certeza Obrigado Eu que agradeço Muito obrigado, gente Fiquem com Deus Gente, esse aí foi o Paulo Leite O talento em destaque de hoje Mas O nosso programa Está Está chegando No final No final Poxa vida, né? Tudo que é bom dura pouco, né Rafinha? É verdade Mas e aí, gente? Tá acabando E Nada do... Oi, 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 oi Chegamos, chegamos Vai, gente Vamos começar Começa quem chama primeiro? Ted Oi Ted Oi Acabou Acabou, Ted Acabou, acabou o programa Meninas, meninas Vocês estão atrasando o Ted Eu falo pra vocês Vocês ficam se pintando, se arrumando Gente, vocês ficam aí Atacando esses vestidos bonitos Pintando essa cara bonita Todas lindas, né? Vai chamar o cantor Deixa eu chamar o cantor alguma coisa Chamar o cantor? O Paulo Leite já foi Já foi Já foi embora Ah, não, de novo Ah, Ted, puxa a vida, hein, Ted Puxa a vida, Ted Gente, grande beijo pra vocês Até semana que vem Aí, ó Obrigada, viu? Acabou, gente Fiquem com Deus Fiquem com Deus Talentos em destaque Aqui, tchau Música Música Ela se tornou minha Pink e Pau Pink e Pau Pink e Pau Pink e Pau Já acabou o show Perdemos esse show E agora? Só semana que vem O que vamos fazer? O que vamos fazer? Só semana que vem Atenção Atenção Gravando Tudo bem? Hoje no programa estou recebendo aqui Ok, ok Atenção Gravando Estou recebendo hoje aqui no programa a Karina Fadel Que é coordenadora de eventos Desse resort fantástico, maravilhoso Que é o hotel Chavecando, Hugo Sérgio Reis Não Pé do Leite Pé do Leite Cortou Paulo Leite Paulo Leite Pé do Leite Falei dele Ó, cuidado com a tua sombra nele Fica aí Não precisa dar a mão pra ele não Aí ele tá bom Ele vai falar certo aí, né?